Música Aconteceu no final de semana o primeiro encontro de relíquias em Cáceres. A exposição reuniu dezenas de modelos de automóveis que, mesmo com o passar dos anos, ainda ostentam suas belezas e são tratados como verdadeiras joias pelos seus proprietários. Segundo colecionadores, para ser considerado um carro antigo, ele tem que ter pelo menos 30 anos de fabricação e, dessa forma, poder colocar a famosa placa preta, que é um sinal de que tem 80% de originalidade. A exposição dessas relíquias tem como objetivo a promoção da atividade cultural de preservação do patrimônio histórico automotivo como fator contributivo do resgate da história, cenário e costumes da sociedade brasileira ligados à história do automóvel. Quem teve a oportunidade de visitar a exposição, pôde fazer uma viagem no tempo, contemplando carros esportivos, clássicos e tradicionais, que despertam grande paixão nos colecionadores dessas raridades. Amir, aqui nós vemos carros que fizeram história e que hoje se encontram em amostra neste evento. Qual o intuito do evento? O evento é um intuito beneficente. A gente está arrecadando alimentos para, posteriormente, fazer a doação para famílias necessitadas. O evento conta com pessoas de Mirassol, 4 Marcos, Araputanga, que vieram trazer seus veículos para expor aqui. E a entrada do nosso evento é somente um quilo de alimento não preçível ou cinco reais. O valor de cinco reais vai ser totalmente revertido em alimentos para fechar as cestas básicas. Esses carros que estão em amostra, qual que é o ano deles? Olha, tem veículos de todos os anos, desde 1960 até 1990, 2000. Tem veículos de todo gosto, que tem veículos originais, placa preta, que é um veículo de conexão. Tem veículos modificados também. A gente abrange a cultura inteira pelo fato de ser um intuito beneficente. A gente não está aqui para julgar o carro de ninguém. A gente está aqui para todo mundo poder mostrar o seu bem. Porque, atualmente, quem tem um carro antigo e mantém um carro antigo, mantém ele porque ama. Porque a gente sabe que, financeiramente falando, não vale a pena. Mas o pessoal que está aqui, eles realmente são apaixonados nos veículos. E eles estão aqui justamente para fazer a diferença. Porque, igual, você pode ver muita gente, a entrada é somente um quilo de alimento não preçível. Tem gente que veio e entregou cesta básica completa, justamente por causa da causa. A gente não está fazendo um evento para se autopromover. A gente está fazendo um evento mais para angariar fundos, para a gente montar umas cestas básicas, para entregar para as famílias mais necessitadas de Cáceres. Amir, o público que gosta de carros antigos é muito grande? Olha, o público é muito grande. Aqui na nossa cidade é pouco aproveitado ainda. Nas cidades ao redor são muito mais aproveitadas. Mas a gente está começando esse evento. Esse é o primeiro evento que a gente está realizando para poder mudar um pouquinho a imagem, e trazer mais a cena aqui para Cáceres. Porque a gente está num local estratégico. A gente está no centro do Mato Grosso. A gente está mais fácil. Pessoal que vem de Cuiabá, pessoal que vem de Tangará, da mais ou menos a mesma distância. Lá para o Tangará, Barra do Bugres é muito famoso, é muito conhecido. Tem evento todo ano. A gente trouxe para Cáceres esse evento de iniciativa privada, para a gente angariar fundos e também para mostrar a cena para a cidade, para tudo. Não é o único evento que a gente vai fazer. A gente já vai começar a organizar próximos eventos já, e todos eles com a mesma intenção. A gente já vai começar a organizar próximos eventos.